Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los. Olha só, se você não é inscrito no canal, se inscreva, é muito simples. Basta clicar no botão vermelho que está abaixo desse vídeo e clicar também no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal Vencendo Concursos. Galera, é o seguinte, eu estou aqui porque foi publicado o edital do concurso da Prefeitura de Jundiaí para o cargo de Assistente de Administração Área Saúde. Então, nesse edital constam até outros cargos, mas evidentemente que eu vou detalhar esse aqui. Aliás, detalhar, fazer uma análise do edital de maneira sucinta, daquilo que é mais importante você saber e por que não, quem sabe com essa informação, você tomar a decisão e começar a estudar para o concurso justamente da Prefeitura de Jundiaí, tá certo? Então, espero que essa análise do edital seja bacana, seja ideal para você aí tomar essa decisão. Jundiaí é uma cidade fantástica e trabalhar como um servidor público, uma cidade dessa, sem sombra de dúvidas, vai fazer muita diferença na sua vida. Bora lá? Então, visualiza aqui comigo as informações, como falei, pertinentes relacionadas ao concurso para você, claro, ter uma ideia, ter uma noção e, como eu falei, né, por que não tomar a decisão de começar a estudar para esse concurso. Ó, seguinte, o nome do cargo é Assistente de Administração, tá? E eles colocaram a área da saúde, porque eu entendi, então, nesse caso, que o intuito é, na verdade, focado na área da saúde, isso significa dizer, trabalhar nos setores, Secretaria da Saúde, evidentemente, né, hospitais, ok? Departamentos que, obviamente, vão precisar desse servidor chamado Assistente de Administração, porque o cargo Assistente de Administração poderia até ser utilizado para qualquer área da Administração Pública Municipal de Jundiaí, outras secretarias, inclusive. Não tem nada demais ali, a não ser uma matéria de, é, focado no SUS. Então, logo, consequentemente, é focado na área da saúde. Então, o que que eles fizeram? Eles colocaram uma vaga no edital, tá? Uma vaga imediata, e aí é o seguinte, eu não quero que você, é, deixa eu só voltar aqui no meu slide, peraí, vamos lá, ó, tem muita gente que olha isso aqui e fala assim, ah, só uma vaga, nem vou disputar. Gente, besteira isso aqui, tá? Eu vou mostrar para você que eles vão deixar uma lista de classificados, na ampla concorrência, vai ficar uma lista de classificados de 200 pessoas. Então, é um número bastante grande, expressivo. E outra coisa, né, a área da saúde, ela é gigante, ela tem vários setores, vários departamentos, hospitais, UBS, todos esses podem precisar justamente desse servidor, como eu falei, dessa função aí, assistente de administração. Quando a gente fala de assistente de administração, você pode trabalhar na área de atendimento, você pode trabalhar na área da, de contabilidade, finanças, RH, gestão de pessoas, entendeu? É, licitações, N possibilidades, certo? E isso contando na Secretaria da Saúde, fora as outras secretarias, mas vamos focar aqui na Secretaria da Saúde, já que eles colocaram assistente de administração, área de saúde. Então, assim, tem uma vaga? Tem, mas vai ficar uma lista de classificados. Aí você fala, ah, mas no edital está falando sobre cadastro reserva, antes que os haters comecem a me atacar aí. Lá no início do edital, eles falam a respeito de chamar mais pessoas, né, mais classificados, aprovados, conforme a necessidade, conforme a necessidade da Prefeitura. Então, ou seja, não precisa falar mais nada, né, significa dizer que vai ter uma lista de habilitados e nessa lista de habilitados outras pessoas poderão ser chamadas. O concurso edital terá prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Então, um concurso aí que provavelmente vai ter um total de quatro anos. Dentro desse período, muitas pessoas serão chamadas, vai por mim, tá? Não fica nessa onda de, ah, tem uma vaga só, então não vai, não vou ter chance. Se é o contrário, esses são os concursos que no final mais chamam. E o que é melhor? Pouca concorrência. É um concurso fora do radar, paga bem e é fora da, assim, tem pouca concorrência porque eles colocaram lá uma vaga e a galera, ah, não, então nem vou nesse concurso. Besteira. Vai lá, presta o concurso que vai valer a pena, tá? Bom, qual é a remuneração? Tá aqui, ó, a remuneração, ela é de 3.120 reais, tá? Com 38 centavos, como você pode ver aí comigo, beleza? Só que você ainda tem outros benefícios. Olha só, benefícios referentes ao mês de setembro. Auxílio transporte no valor de 400 reais e auxílio alimentação no valor de 865 reais. Tá bom? Então, além desse valor, vale transporte e auxílio alimentação. É preciso ter o ensino médio completo. Então, se você tem o ensino médio, você pode prestar esse concurso. As inscrições iniciarão no dia 27 de outubro e vai até o dia 1º de dezembro. Quer dizer, tempo aí suficiente para você tomar a sua decisão. Espero que você tome antes, né? Porque quanto mais rápido você tomar a decisão de começar a estudar, melhor vai ser o seu estudo. A banca examinadora é a banca VUNESP, tá? Não está ainda lá no edital, pelo menos até a hora que eu montei aqui para fazer essa gravação para você, ainda não constava o edital lá na VUNESP. De qualquer forma, eu vou deixar o link na descrição da banca examinadora VUNESP, né? O site da VUNESP, para você entrar, baixar esse edital. E, claro, analisar com mais tranquilidade também, fazendo leituras das informações mais importantes, né? Apesar que o que é mais importante, como eu falei, estou passando aqui para você. Qual o valor da inscrição? R$57, tá bom? Então, o valor da inscrição aí para vocês, ó. R$57, ok? E a data da prova, 29 de janeiro de 2023. Pessoal, tempo suficiente aí para você estudar e estudar bem, né? Esse vídeo meu está indo ao ar no dia 22 de outubro. Então, vamos contar aí que você esteja assistindo um pouco depois e tal. Você vai ter três meses para estudar. Dá para estudar? Dá, porque é português, matemática e a parte de conhecimentos específicos. Agora, só para deixar claro. Conhecimentos específicos são muitas aulas, tá? Só para deixar claro, são muitas aulas mesmo. Então, mas, assim, compensa para caramba. Você, evidentemente, muitas aulas, eu quis dizer muitas matérias, perdão. Nosso curso são muitas aulas, que a gente montou um curso preparatório para ajudar vocês nessa empreitada, tá? Então, vamos lá, continuando. O que mais a gente vai precisar saber aqui? Vamos lá. Deixa eu passar aqui o próximo slide para você acompanhar comigo. Ó, aqui que eu quero chamar a sua atenção. Tem esse item aqui, o item 9, que diz assim, da pontuação final. A pontuação final corresponderá à somatória na nota da prova objetiva para todos os cargos em concurso. Aqui, isso aqui é importante, ó. Somente serão classificados os candidatos habilitados na prova objetiva conforme o estabelecido a seguir. Assistente de administração à área da saúde, que é o que importa para a gente, né? Porque o Edital também fala sobre técnico em enfermagem e também médico auditor, mas esse aqui a gente não vai trabalhar. Olha só, ampla concorrência, ficarão 200 candidatos habilitados, classificados, olha que bacana. 40 negros e 20 pessoas com deficiência, beleza? Então, para esse cargo aqui de assistente de administração. Os candidatos que não atingirem o limite estabelecido no item 9.2 serão excluídos deste concurso. Então, logo, para deixar bem claro para vocês, a gente tem aqui um número bastante expressivo. Vamos ser bem sinceros, né? 260 no total, tá? Então, aquilo que eu disse para você, esse vai ficar, vai ficar, é como se fosse um cadastro de reserva. Entendeu? Então, no decorrer do prazo de validade do Edital, muitas pessoas serão chamadas. E eu não tenho dúvida que vão aparecer pessoas aqui que falam que, não, aí daqui um ano, dois anos, vai lá pesquisar o concurso. Quantas pessoas já foram chamadas? Eu canso de ver isso, gente. Canso de ver isso. Teve um concurso uma vez no TRT, aqui em São Paulo, que foi publicado, tinha sete vagas só. Para o estado inteiro, sete vagas. Deu desânimo na galera na época. E teve um aluno nosso que estudou para esse concurso, e a classificação dele foi 746. E ele foi chamado no concurso. Entendeu? Então, ou seja, Javier Monteiro, o nome do aluno. Então, ou seja, só para você ter uma noção, tá? E chamaram mais, muito mais do que isso. Passaram de 1.200, 1.300 pessoas que foram chamadas nesse concurso. Então, um concurso que só tinha sete vagas. Então, é besteira você ficar nessa onda de achar, ah, porque colocaram só uma vaga só no Edital, deixa para lá. Ao contrário, vai para cima, que vai valer a pena, tá bom? Bom, e aí, é o seguinte, vamos ver aqui quais são as atribuições do cargo. Ó, tem uma descrição sumária aqui. O que você vai fazer no seu dia a dia? Executar atividades de apoio administrativo, tá vendo? Em processos e procedimentos das diversas unidades de gestão. Ó, diversas unidades de gestão e órgãos de lotação. Olha só, isso aqui eu quero chamar atenção pra caramba de vocês. E por quê? Porque é o seguinte, e o que isso significa? O cargo é assistente de administração, tudo bem? Assistente de administração. Aí eles colocaram área da saúde, só que aqui eles colocaram órgãos de lotação. O que isso significa? Significa que você pode trabalhar, inclusive, em outros setores, em outros departamentos, em outras secretarias. Por isso que eu tô falando, gente, vai por mim. É um tipo de concurso, um tipo de cargo que precisa pra todas as áreas. O que isso significa? Significa que pode ser que você seja chamado pra trabalhar na Prefeitura de Jundiaí, mas que não necessariamente, necessariamente, na área da saúde. Entendeu? Porque o cargo é assistente de administração, ponto. Você vai executar atividades de apoio administrativo, certo? E só pra você ter uma ideia, eu vou olhar aqui do lado, que eu vou olhar na minha outra tela, tá? Que eu tô no site aqui da Prefeitura de Jundiaí, e aí eu tô visualizando aqui os setores que existem na área da saúde, tá bom? Beleza? Só pra você ter uma noção. Então você tem, ó, coordenadoria executiva e promoção da saúde, departamento de planejamento e gestão e finanças, isso dentro da área da saúde, tá? Departamento de regulação da saúde, departamento financeiro, departamento de vigilância em saúde, departamento de atenção básica à saúde, departamento de atenção ambulatorial e hospitalar e unidade de entregas setoriais, certo? Além disso, existe a faculdade de medicina de Jundiaí, tem um gabinete, é isso mesmo, tá? Olha só quanta coisa, cara. E fora, o hospital, o hospital municipal, se eu não me engano, são dois, se eu não me engano, tá bom? Tem os conselhos, o conselho da saúde da Prefeitura, então isso também significa dizer que pessoas podem trabalhar nesse setor, né? Nesse conselho, na verdade, como assistente de administração. Tem um núcleo integrado de saúde, certo? É, ou seja, como eu tô falando, tem um, é, que mais aqui, deixa eu ver, é isso. Fora, como eu falei pra vocês, fora os hospitais, fora as UBS. Então, a chance, a possibilidade de chamar pessoas é muito grande, é muito grande mesmo. E como eu falei, além disso, ainda tem essa informação, órgãos de lotação, o que significa que você pode ser lotado em outro órgão. Então, você pode trabalhar, por exemplo, na Secretaria de Planejamento, né? Veja, existe o Departamento de Planejamento da Saúde, existe a Secretaria de Planejamento, que é uma outra secretaria, você tem a Secretaria de Saúde, você tem a Secretaria de Planejamento, beleza? Você pode trabalhar na Secretaria da Educação, como assistente de administração, você pode trabalhar na Secretaria Urbana, e assim vai, tá? Eu não vou saber te dizer todas as secretarias que hoje existem na Prefeitura de Jundiaí, mas qualquer uma delas, porque tem essa informação aqui, ó. Nas unidades de gestão, focadas na área da saúde e órgãos de lotação. E aqui eu coloquei algumas atribuições, não coloquei todas, tá? Mas é só pra você ter uma ideia, pra você ter uma noção, beleza? Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Então, ó, atribuições, executar serviços administrativos, exercendo trabalhos de digitação e cálculos, atender atividades relativas a processos de documentação e arquivo, elaborar planilhas, gráficos, quadros demonstrativos, relatórios e outros expedientes relacionados à sua unidade de gestão, participar de reuniões, elaborar atas por meio de registro de decisões, dar publicidade e acompanhar os atos públicos por meio de editais, portarias e outros, e tantas outras coisas. Não deu pra colocar tudo aqui, mas é só pra você ter uma ideia, que é um serviço administrativo. Agora, o que é que vai cair na sua prova? Coloquei aqui também, gente, olha só. O que é que você vai ter que estudar, meu amigo? Você vai ter que estudar português, vão cair 10 questões, matemática, 10 questões, e conhecimentos específicos, 20 questões. Então, são 40 questões no total, tá? Agora, não se engane, não olhe pra isso aqui e fale assim, ah, matemática, português, ah, tá bom. Meu amigo, vou falar pra vocês, se você não estudar da maneira correta, você vai levar uma porrada da prova. Eu vou até mostrar pra vocês aqui o conteúdo programático, pra que vocês tenham, claro, uma ideia, uma noção do conteúdo programático, tá? Inclusive, de conhecimentos específicos, pra que você não se iluda achando, ah, português, matemática, tá bom. Vou ver conhecimentos específicos. Não, você tem que estudar tudo com muito afinco. Os concursos públicos, hoje, eles estão muito acirrados, concorridos. Você pode ter certeza absoluta que pessoas que vão estudar pra esse concurso vão estudar com muito afinco, até pelo salário. A gente tava vivendo aí uma crise, né, galera? Vamos ser bem sinceros. Então, a iniciativa privada, ela não tá conseguindo pagar isso. Imagina, 3.120 reais, né, 3.200 reais, mais vale alimentação de quase 900 reais. Então, quer dizer, você tem um bom salário aí, né? Vamos lá. Vamos ver aqui o conteúdo programático dessas matérias, pra gente não se iludir. Ó, língua portuguesa. Vai cair pra você leitura e interpretação de texto, sinônimos e antônimos, sentido próprio, figurado das palavras, pontuação, classes de palavras, certo? Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal e crase. Então, esse é o conteúdo programático de língua portuguesa. Aí, nós temos aqui também o conteúdo programático de matemática. Resolução de situações, problema, envolvendo adição, subtração, multiplicação e assim por diante. MMC, MDC, porcentagem, razão e proporção, regras de três simples ou composta, equações do primeiro e do segundo grau, sistema de equações, grandezas e medidas, certo? Relações entre grandezas, tratamento da informação, média aritmética simples, é, acho que é estranho isso aqui, né? Tratamento da informação, sempre pensa que é aula de gestão. Noções de geometria, olha só. Então, tem que estudar tudo isso aqui, o Teorema de Pitágoras e Otávio. Dá pra encarar achando que é fácil? Não é não, tem que mandar bala aqui, tem que estudar com afinco. E aqui nós temos a parte de conhecimentos específicos, que eu quero enfatizar pra você, certo? Então, nós temos aqui, ó, conhecimentos específicos. O que é que você vai ter que estudar? Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Vai ter que estudar sobre a rotina administrativa, conhecimentos básicos da administração pública, princípios constitucionais da administração pública, princípios explícitos e implícitos, ética na administração pública, organização administrativa, organização de arquivos, gestão de documentos, protocolo, organização do trabalho na repartição pública, comunicação interpessoal e solução de conflitos, relações pessoais no ambiente de trabalho, excelência no atendimento ao cidadão, enfoque na qualidade, atendimento presencial e por telefone, e vai ter que estudar também redação oficial, documentos oficiais, tipos, composição, estrutura, aspectos gerais da redação oficial, correspondência oficial, ok? Isso tudo está de acordo com o manual de redação da presidência da república. Só deixar claro, Ah, professor, vou ter que fazer redação? Não, não é isso. Redação oficial é uma matéria. Ok? Por quê? Porque quando nós somos servidores públicos, até na administração privada também isso acontece, né? Você tem que redigir documentos. Então, tem todo um esquema para você fazer isso, entendeu? De margem, entendeu? Cabeçalho, ok? O que você vai colocar no corpo ali daquele documento? Então, quando se fala em redação oficial, é isso, é uma matéria, certo? Só para você ter uma noção, o nosso professor Dorival Conte Jr., ele gravou essa matéria para vocês, claro, se você quiser estudar aqui com a gente, não vencendo concursos, tem 47 aulas, só que são aulas curtinhas, né? Só para deixar claro, tá bom? São aulas curtinhas por quê? Porque cada aula especifica um determinado tema, ele vai tratando ali dos temas, ok? Ou seja, um curso completo de redação oficial. Então, não é para você fazer uma redação, vai ter questão ligada a esse tema, só para deixar claro. Beleza? Tudo bem? Então, esse aqui é o conteúdo programático da matéria de conhecimentos específicos. Então, é importante você observar isso, começar a estudar com afinco. Tem bastante coisa, tem, sim, com certeza, mas dá tempo, como eu falei, de você estudar, tá bom? Bom, é o seguinte, para você mandar super bem num concurso como esse, o que você vai precisar fazer, meu amigo? Você vai precisar estudar de uma maneira que você tenha condições, né? Tenha condições aí de realmente mandar super bem no seu concurso, certo? Então, você precisa montar um plano de estudos. Olha só. Para você montar o seu plano de estudos, primeira coisa, tem que pensar em montar um cronograma. cronograma de estudos, tá? Um cronograma, por exemplo, de preferência semanal. Mas, para você montar isso, primeira coisa, entenda isso. Você precisa dessas quatro bases aqui. Primeira base forte, que são aulas e material. Quando eu falo aulas, são aulas online, tá? Por quê? Porque as aulas online, ela permite uma certa flexibilidade. Você pode estudar de manhã, à tarde, à noite, final de semana, madrugada, feriado, nada vai atrapalhar você, tá? E você vai ter o material, material em PDF, certo? É importante para quê? Para complementar os seus estudos. Então, aulas online, mais material em PDF. Um complementa o outro. Você viu que estava falando sobre SUS, então tem uma parte de legislação, que é importante você fazer leitura dessa legislação e fazer marcações. Essas marcações, essa leitura, te ajuda a quê? A fixar, a memorizar. Ok? E aí, meu amigo, uma das partes mais importantes que nós temos é resolver questões. Questões sobre os assuntos, sobre os temas. Agora, só toma cuidado com uma coisa. Tem gente que acha que é assim, ah, eu vou baixar a prova anterior e eu vou sair, que nem louco, alucinado, resolvendo questões de provas anteriores. Funciona desse jeito? Não. Por quê? Porque, muitas vezes, o que está caindo numa determinada prova, não necessariamente vai cair na sua. E aí, você vai resolver uma prova inteira com conteúdo que você nem estudou. E isso vai te atrapalhar, porque você, se você for bem, você acha que, ah, não, olha só, estou conseguindo resolver mesmo sem ter estudado esses temas. Se você for mal, você pode achar que, ah, então, significa dizer que eu não estou preparado. Então, você não vai ter uma métrica, uma medição de desempenho adequada. Você tem que resolver questões referente aos assuntos, referente aos temas que você teve no decorrer dos seus estudos. Certo? Então, isso é muito importante. Tomar sempre cuidado para você não fugir dos temas. Ter um foco. E, claro, se possível, ainda fazer revisões, dentro do período que você tenha condições de estudar, fazer revisões. As revisões podem ser resumos, mapas mentais, podem ser fichas de revisão. Claro, existem várias maneiras, várias formas de você fazer, evidentemente, revisões. tá? Beleza? Então, óbvio que é importante observar, verificar como que você pode fazer essas revisões para fazer mais sentido aí para você e ter chances reais, como eu sempre costumo dizer, chances reais aí de aprovação. Tá bom? Legal? Então, é isso, gente. Agora, o que você tem que fazer? Começar a estudar, né, para iniciar logo e conseguir aí a sua tão sonhada aprovação no concurso. Para isso, nós aqui do Vencendo Concursos montamos um curso preparatório para vocês, um curso online completo, tudo o que você precisa. Vai por mim. O Vencendo Concursos, ele está se tornando referência em concursos municipais, certo? Já temos muitos alunos aprovados, centenas de alunos aprovados, tem vários depoimentos aí dos nossos alunos no nosso canal, aqui, inclusive, você pode procurar, ok? Então, isso significa dizer que você vai estar no lugar certo. Então, nós focamos no edital, então, pegamos o conteúdo que consta no edital e trabalhamos em cima desse conteúdo, inclusive, com questões comentadas. aliás, deixa eu mostrar aqui para vocês o curso e as vantagens, né? Que você vai ter estudando aqui com a gente para a Prefeitura de Jundiaí para o cargo de assistente de administração. É o nosso curso Gabaritando Assistente de Administração, um curso com teoria e questões comentadas, tá? Então, primeira coisa, você vai ter acesso imediato ao curso. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você receberá no seu e-mail os dados de acesso, login e senha, e aí você já vai conseguir navegar pela plataforma, tá? Acesso ilimitado. Acesso ilimitado, isso significa dizer que você vai conseguir navegar, assistir as aulas quantas vezes você quiser. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas, Centenas de Questões Comentadas, meu amigo, centenas. Aliás, eu posso dizer que milhares de questões comentadas, tá? Porque são tantas questões e eu não dou mais conta de ficar contando. Uma vez, uma aluna minha comentou, professor, já passou de centenas, centenas faz tempo, a gente já está nas milhares, é verdade. E melhor, né? São questões da Bunespa, então você, cara, você vai ter uma condição fantástica, tá? E material em PDF, material em PDF, que, claro, complementa, como eu falei, os seus estudos, ok? Beleza? Tá? Agora, olha o valor desse curso preparatório, eu vou te fazer um valor super promocional, valor de lançamento para você agarrar essa oportunidade. Olha só, de R$ 497, que seria o valor normal do curso, por apenas R$ 247, tá? Ou 12 vezes de R$ 24,65. centavos. Gente, me diz uma coisa, o que você paga com R$ 24,65? Uma pizza? Não é? Então, aqui você tem condições de adquirir um curso preparatório que vai mudar a sua vida. Vai por mim, tá? É como eu falei, é um concurso que vai valer muito a pena, não acredito em uma concorrência tão grande por conta disso, da informação do edital de uma vaga, mas vai por mim, vai chamar muita gente, só que mesmo assim vai ter uma concorrência ali acirrada. Quem for prestar esse concurso vai estar estudando. A verdade é essa. Então, se você quer realmente ter condições reais de aprovação, você precisa estudar. Estudar, claro, num curso preparatório que te ofereça aí a possibilidade real de aprovação, porque nós montamos o curso do jeito que você precisa, com foco no conteúdo e também na banca examinadora VUNESP. Certo? E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, vou te dar um bônus aí, você fechando aqui a matrícula aqui com a gente, a gente vai colocar um bônus no curso preparatório. O que é esse bônus? Caderno de questões. Tá? O que é esse caderno de questões vai te ajudar, meu amigo? É o seguinte, a gente quer que você continue navegando na plataforma sem precisar sair, sem precisar ir para outro lugar. Beleza? Você ter tudo que você precisa na plataforma. Lembra que eu falei? São quatro bases. A base forte que são aulas de material, leitura, revisões e resolução de questões. Então, para você não ter que ficar se matando por aí, procurando questões, a gente vai colocar para você, tá bom, um caderno de questões. Aliás, são vários cadernos. Português, matemática e conhecimentos específicos. separadinhos lá por matéria para ficar mais fácil para você. Justamente para que você possa resolver essas questões e mandar super bem no seu concurso. Tudo bem? Beleza? Então, a gente vai, você vai baixar esse caderno lá na plataforma, material em PDF e vai resolvendo essas questões. Então, conforme você vai evoluindo na matéria, você vai resolvendo essas questões. É como se fosse simulado. Vai ser top de linha aí para vocês. Beleza? Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Abaixo desse vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, abaixo do vídeo aí, vai ter um link na descrição. Você vai procurar lá na barra de descrição, vai ter um link, você vai clicar nesse link, vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações do curso preparatório e evidentemente tem um botãozinho amarelo lá, você vai apertar esse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, começa a estudar aqui com a gente. Se por acaso você tiver alguma dúvida, você pode chamar na central de atendimento o 1194-783-8693 ou o 974-656052 que a gente faz o atendimento para você e repassa todas as informações necessárias para você não perder tempo e começar a estudar. Certo? Beleza? Ficou claro isso para vocês? É isso. Então, não perca tempo, já clica aí na barra de descrição no link, já faz a sua matrícula, já inicia seus estudos porque quanto antes melhor. Tá bom? Beleza? E qualquer dúvida, como eu falei, pode chamar a gente. Lá na página, inclusive, tem um chat online. Se você tiver alguma dúvida, pode chamar também lá no chat online. Sempre tem algum consultor nosso para te atender e repassar as informações. Tá certo? Bom, espero que eu tenha ajudado, contribuído aí nessa análise do edital e que você, claro, estude com afinco. Aliás, antes, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou entrar aqui na plataforma. É rapidinho, prometo. Ou seja, ficou aqui comigo até agora, fica mais um pouquinho porque eu acredito que você fique curioso para saber como que é a plataforma por dentro. Ah, mas será que vai valer a pena? Será que eu vou gostar? Claro, você está certo. A gente tem sempre essas dúvidas, é normal. Então, deixa eu entrar rapidinho aqui na plataforma e te mostrar como que é por dentro o curso. Beleza? Deixa eu só, peraí, deixa eu ir. Eu estou olhando para cá porque eu estou mexendo aqui no meu computador, evidentemente, para entrar na plataforma e mostrar para você. eu não estava pensando nisso agora, mas acho que vale a pena. Só um minutinho que eu já entro aí na plataforma. Peraí, gente, como é que está aí? Peraí que eu estou mudando aqui o sistema, fazendo login e senha na plataforma. Vou mostrar o curso para vocês por dentro. Olha que bacana, hein? Vale a pena. dois, três minutinhos aí que vai compensar você. Eu estou dando uma enroladinha enquanto eu entro aqui no curso, tá? Como eu falei, não estava programado isso, mas eu acho que vai compensar para você, para vocês e para mim também já mostrar como que é e aí, consequentemente, você sabendo como que é, você se anima mais ainda, se motiva mais ainda, né? Adquirir o nosso curso aqui preparatório do Vencendo Concursos, tá? Peraí, está abrindo aqui. Vamos lá. Eu já vou compartilhar a tela para vocês. Deixa eu compartilhar a tela agora. Vamos lá. Pronto, agora sim, deixa eu mudar de lugar. Vamos lá, mudando de lugar aqui, você vê tudo ao vivo e as cores é assim mesmo, ó. Seguinte, quando você adquire o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, tá? Aí você vai entrar na plataforma e você vai se deparar com isso aqui, ó. Tá vendo aqui, o curso gabarito no Prefeitura de Jundiaí, assistente de administração. e aqui você vai encontrar e aqui você vai encontrar todos os módulos, tá? Apresentação e boas-vindas, ó, português gramática, tá vendo? 53 aulas, português interpretação de texto, 15 aulas. 53 aulas, bastante, né? Por quê? Porque além das aulas teóricas, tem aulas só de questões aqui, certo? Ó, matemática, conhecimentos específicos do SUS, ó, que bacana, gente. Então, você vai clicar aqui, ó, aí você é redirecionado, entendeu? Conhecimentos específicos do SUS, é, quando você é redirecionado assim, o que é que acontece? Aqui vai mostrar todas as, as matérias, né, as aulas. Então, aqui você vai ter material em PDF, legislação do SUS, entendeu? Então, você vai clicar aqui, tô clicando aqui pra você entender como que funciona, certo? Olhar por dentro aí da, da aula, beleza? E aí, o que acontece, ó, abre a aula aqui, ó, entendeu? Aí você vai clicar no play e a aula vai iniciar, tá vendo? Ó, saúde na Constituição Federal, que é uma coisa importante você saber, uma aula aqui, ó, de 39 minutos. E aqui tem, é, os anexos, tá vendo? você vai clicar nos anexos aqui, ó, tá vendo? Comentários, se você tiver alguma dúvida, você vai mandar, você vai clicar aqui nos anexos pra você baixar o material. E aí, que legal, a gente fez o material da legislação, porque você precisa, e fizemos o material dos, da aula, pra você acompanhar a aula. Entendeu? Aí você vai marcar a aula como assistida pra que a próxima seja liberada e vai avaliar a aula também, caso você queira. Tá bom? Beleza? Então, assim, muito simples utilizar aqui a nossa plataforma online. e isso vai acontecer pra todos os módulos, tá vendo? Ó, tem todos os módulos, conhecimentos específicos, rotinas administrativas, tem 18 aulas, relações humanas e soluções de conflitos, 10 aulas, arquivologia, que é a gestão de documentos, 19 aulas, protocolos, 5 aulas, atendimento, que tem no seu edital, 23 aulas, conhecimentos básicos da administração pública, 18 aulas, tem no seu edital, comunicação e redação oficial, 47 aulas, e ainda tem questões comentadas aqui, 12 aulas de questões comentadas, cara, só de conhecimentos específicos, tá? Então, assim, curso mega completo. Eu tava contando aqui, acho que dá mais de 160 aulas, gente, é aula pra caramba, tá? Então, pra você ter uma noção, uma ideia como realmente vale a pena, você adquirir o nosso curso preparatório, tá bom? Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra vocês, a gente se vê numa próxima oportunidade, ó, clica no link aí, já faz a sua matrícula, tá bom? Já começa a estudar com a gente. Valeu, até mais.